Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o meu veredito da trilogia Lembranças de um Passado da Terra ou do Problema dos Três Corpos, do Xi Xin Liu. Se você acompanha o canal aqui há um certo tempo, vocês devem ter visto que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Problema dos Três Corpos, que é o primeiro livro dessa trilogia. E, se eu não me engano, eu também fiz um vídeo falando sobre A Floresta Sombria, que é o segundo livro. E, recentemente, eu comprei o e-book do terceiro livro, que é O Fim da Morte. O terceiro livro da trilogia foi publicado de uma maneira diferente do que é, eventualmente, no mercado literário. Então, se você quiser ter o terceiro livro, ele não vai ter em estoque. Você vai ter que pedir para fazer o livro, que é no sentido de on-demand. Então, você vai comprar o livro e ele vai ser produzido. E, por isso, o preço unitário do livro acaba sendo muito mais caro. Na última vez que eu vi, o terceiro livro estava por R$80. E, assim, não é nem um preço tão absurdo, se você for parar para pensar, que o livro tem mais de 700 páginas. Só que o problema é o frete. Porque, com o frete, o livro estava saindo por, tipo, R$120. Então, eu preferi juntar mais um pouco de dinheiro para eu conseguir comprar. E aí, eu li em e-book. Estava numa promoção por R$15. E aí, eu comprei. Meu Deus do céu, foi, com certeza, uma das minhas melhores leituras desse ano. Foi, tipo, muito incrível. Mas, antes de a gente entrar em todas as minhas opiniões sobre tudo isso, vamos com calma. O que fala o Problema dos Três Corpos? Esse primeiro livro daqui, a gente conhece um grupo de cientistas que eles, basicamente, estão surtados porque a física parou de existir, né? Tipo, todas as coisas que eles tinham estudado ao longo da vida inteira deles não faziam mais sentido. A gravidade não fazia mais sentido. A física não fazia mais sentido. E muitos cientistas começaram a se matar porque tudo o que eles haviam estudado da vida inteira deles não era mais verdade. Então, assim, eles geraram uma mega crise de identidade e eles perderam sentido na vida. E aí, acabaram que muitos deles se mataram. É justamente um desses cientistas que ele é convidado a tentar entender o que está acontecendo. E mais para o finalzinho desse primeiro livro, a gente acaba descobrindo que tudo isso, na verdade, é uma pontinha do iceberg de uma grande invasão alienígena que está para chegar na Terra. Só que, tipo, daqui a quatro, cinco séculos. É, tipo, muito tempo no futuro. Não se preocupe que isso não é spoiler porque o primeiro livro, ele é, tipo, nada comparado à história que a gente vai acabar conhecendo mais pra frente. Esse primeiro livro tem 300 páginas. É o menor livro da trilogia. O segundo tem 470. E, como eu falei, o terceiro, ele tem mais de 700 páginas. O terceiro livro é praticamente esses dois livros aqui juntos. E em cada um dos livros, a gente acaba conhecendo personagens diferentes em momentos diferentes da história. Como eu falei, esse primeiro livro, ele começa lá em 1960, que é quando a gente começou, né, nós, humanidade, começamos a jogar informações para o céu. E falando assim, Oi, Etei, se tiver alguém aí, por favor, venha aqui me visitar. E aí, em 2010, mais ou menos, assim, né, nessa década, foi quando os Eteis, eles responderam. E falaram assim, Achou que você quer uma visita? Tu vai invadir seu planeta. E o segundo livro, ele começa muito próximo desse primeiro contato que a gente teve de resposta. E aí, a Terra vira um caos, basicamente. Toda a humanidade entra em crise porque a gente vai morrer numa invasão alienígena. Só que aí, depois de muito tempo, muitos anos dessa ansiedade, dessa gritaria que está acontecendo, as pessoas percebem que elas só vão morrer daqui a, tipo, quatro séculos. Elas nem vão estar vivas, sabe? E, como eu havia comentado, em cada um dos livros, a gente vai, meio que, seguir personagens diferentes. Então, nesse daqui, a gente já segue outras pessoas, mas, obviamente, as pessoas que aparecem nesse primeiro aqui, eles são ainda muito importantes para essa história. No segundo livro, a gente começa a avançar no tempo. Isso aqui é, basicamente, um pequeno treinamento para o que vai ter no terceiro livro, que daqui a pouco a gente comenta sobre ele. Nesse segundo livro aqui, a gente descobre que os ETs, eles estão espionando a gente de uma maneira, assim, que a gente não tem tecnologia para impedir. Eles conseguem ver, ouvir, sentir e saber tudo do que a gente está fazendo. Então, pela primeira vez, a humanidade se uniu para formar quase que um grande governo e decidiu chamar algumas pessoas para criarem planos para tentar criar um jeito de a gente se safar, dessa invasão alienígena que está chegando aí, inevitavelmente. Só que o único problema é que essas pessoas, elas não podem falar para ninguém o plano, porque, senão, os ETs vão descobrir e eles vão conseguir precaver do plano dar certo. Então, chega o momento do livro que um dos personagens, ele hiberna e ele vai para, tipo, muitos séculos no futuro. E aí, esse primeiro século no futuro que a gente conhece é absurdamente incrível, porque o Sin Shin Liu, ele conseguiu planejar umas coisas muito loucas, muito realistas e muito incríveis de um futuro utópico, mas também de stop. E esse livro aqui, ele acaba quando a gente está prestes a ter o primeiro contato com os ETs. E, assim, eu fiquei absurdamente louco querendo logo o terceiro livro. E aí, como eu falei, consegui ler recentemente e eu amei. E no terceiro livro, O Fim da Morte, a gente acaba conhecendo de novo novas pessoas. A principal personagem que aparece, ela é uma cientista mulher e ela é maravilhosa. Ela, tipo, ela é basicamente a protagonista desse livro. Sempre vai aparecer e ela sempre vai ser importante do início até o final. Esse terceiro livro, ele começa de novo lá no iniciozinho, né? Nessa fase aqui, digamos, em que nós estamos vivendo dessa era mortal. Esse terceiro livro, ele começa aqui, mais ou menos, onde estamos vivendo de novo, que é muito tempo no passado. E aí, ele vai avançando no futuro de muitas maneiras diferentes. A maior parte do livro é ainda até o ponto em que a gente chegou de futuro do segundo livro. Só que, do meio pro final, começa a avançar muito. Principalmente, nas últimas, sei lá, cem páginas do livro, a protagonista, ela avança muito tempo no futuro. Muito tempo mesmo. E uma das coisas mais legais, assim, que a gente já pode até começar a comentar aqui sobre o que eu achei e coisas do tipo, é que o Sin Shin Liu, ele, definitivamente, ele não escreveu pra quem não gosta de ficção científica. Se você não gosta de ficção científica, se você não gosta de astronomia, de todas essas coisas futuristas e coisas do tipo, você muito provavelmente não vai gostar desse livro. Isso porque esse livro, ele foi escrito por um cara que ele estudou muito pra escrever esse livro. Dentro dessa história, ele coloca muitos elementos reais da física e, principalmente, muitos elementos reais da astronomia. Principalmente no terceiro livro, que é quando ele começa a avançar muito tempo no futuro, ele explica muitas teorias que as pessoas inventam sobre futuro, sobre viagem no tempo, sobre o fim do universo, sobre o começo do universo, sobre civilizações e o porquê que outras civilizações nunca vieram falar com a gente. Esse terceiro livro, ele tem tanta história que ele parece ter, tipo, uns cinco livros dentro do mesmo livro. São vários pequenos momentos ao longo de vários séculos que ele vai contando a história e, num primeiro momento, parece que não tá tão conectado assim, só que, no final, você entende que tudo aquilo ali faz sentido, que tudo aquilo ali tá unido bonitinho. Enquanto eu tava lendo esse livro, acabou que eu assisti um documentário do Castanhari, que é um episódio especial que ele fez sobre vida fora da Terra. E muitas das coisas que ele explica nesse documentário acaba que são retratadas dentro desse livro. Só que, obviamente, no livro ele não explica tão facilmente assim, porque o Cinchilio, ele não se preocupa em explicar de uma maneira tão pedagógica, digamos assim. Nesse terceiro livro, o Cinchilio, ele inclui muitas teorias e hipóteses, tanto da física, quanto da astronomia, quanto de vida fora da Terra. Então, acabou que, como eu tinha assistido esse episódio, né, do Castanhari, foi super bom pra mim, porque acabou que ele juntou uma coisa na outra. Toda essa trilogia, mas eu acho que principalmente o terceiro livro, tem tanta história realista que a gente pode imaginar que o futuro, de fato, pode vir a se tornar do jeito que o Cinchilio escreveu. Todos os personagens, os eventos históricos, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente vai passar a se comunicar, e também toda essa questão de exploração espacial que ele criou, são muito, muito, muito plausíveis. E como eu falei, ele, de fato, teve o trabalho de pesquisar pra fazer tudo que fosse de uma maneira o mais realista possível. E não é à toa que ele foi o primeiro autor a não ter escrito um livro em inglês que ganhou o Prêmio Hugo, que é basicamente o maior prêmio de ficção científica do mundo. Então, assim, ele realmente é um cara sensacional. Como eu já havia comentado, os personagens, eles não aparecem ao longo de toda a trilogia, então, existem personagens específicos pra cada um dos livros, mas eles vão transitar ali ao longo dessas histórias, principalmente porque eles são pessoas importantes. inclusive tem alguns personagens que acabam citando pessoas reais, né, do mundo aqui que estamos vivendo dentro dessa história, porque, de fato, são pessoas que foram muito importantes pra criação de alguma teoria ou pra algum descobrimento ou coisa do tipo. Então, isso também é muito legal porque o Sin Chilio, ele consegue envolver história, tanto a história real quanto a história que ele tá inventando, mas que a história que ele tá inventando, na verdade, tem como base alguma teoria que alguém criou em algum momento da vida. Toda essa trilogia é uma grande aula de física e astronomia pra quem gosta. Então, assim, se você gosta desse assunto, você vai amar, com certeza. Obviamente, não vai ser o tipo de livro que você vai ler de uma vez só, não vai ser o livro que você vai conseguir ler rápido e, com certeza, não vai ser o livro que você vai conseguir ler uma vez só. Esse é o tipo de livro que você, às vezes, vai precisar voltar um pouco pra reler, pra ver se você realmente conseguiu pegar todos os detalhes, pra ver se você conseguiu pegar todas as explicações que o autor deu. Tem alguns momentos da trilogia que são física pura, que ele vai explicar as coisas com base na física e que se você não entender nada, assim como eu, você vai ficar boiando durante um tempo, mas logo depois acaba que ele dá uma simplificada e você entende o que eles estavam explicando na prática. Então, assim, não é tão desesperador assim. E essa trilogia, ela é tão famosa mundialmente, principalmente na China, que tem várias produções de adaptação e desenvolvimento. Apenas na China tem três adaptações rolando desse momento, né, que estamos gravando esse vídeo. Uma pra série de TV com live action, né, com pessoas, uma série animada e um filme, né, com pessoas. E recentemente saiu uma notícia que os criadores de Game of Thrones da série de TV estão negociando com a Netflix para fazer uma possível série adaptando essa trilogia. A gente não sabe pra onde que isso vai, porque pode ser que isso, na verdade, seja uma outra tentativa, assim como a Amazon já tentou fazer uma série sobre essa trilogia e também não foi pra frente. Apenas o futuro irá dizer se isso aqui vai de fato chegar na Netflix ou em outro lugar. E eu acho que adaptando isso aqui pra um filme ou pra uma série acaba que talvez isso consiga chegar a mais pessoas que não necessariamente gostem de uma ficção científica tão hard assim. Talvez com um filme ou com uma série essa trilogia possa ser explicada de uma maneira mais simples pras pessoas. Vai ser uma forma muito boa de fazer com que essas informações e todas essas teorias cheguem pra pessoas digamos que comuns, né, que não gostam tanto de ficção científica como eu. Então eu tô muito ansioso eu espero muito que tudo isso de fato surja algum dia. Basicamente eu acho que era isso que eu tinha pra comentar. Essa trilogia é sensacional e eu amo muito, muito, muito de verdade. Eu tô muito feliz que eu consegui terminar de ler porque realmente foi um desafio principalmente por serem 700 páginas do terceiro livro. E é isso. Se você já leu algum desses livros me deixa aqui nos comentários. Se você ficou interessado em ler pode comentar aqui também o que você acha que você tá esperando. E se você tem outros livros de ficção científica nesse estilo pra me indicar eu vou ficar muito feliz. Por favor é só você deixar aqui embaixo. Esse nicho aqui é o meu nicho de ficção científica que tá tipo muito cheio mas eu amo. E se você ficou interessado em ler aqui na descrição vai ter o link pra você comprar esses três livros na Amazon e se você estiver fazendo isso você vai estar ajudando muito o canal aqui a continuar crescendo. E é isso. Se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha aqui embaixo se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!